Imaginei, sorrindo eu tô na favela Sou Robin Hood, eu mato e morro por ela E a inveja continua rodeando a gente Sou sobredor, mas tô voltando ainda esta paquete Eu consegui, comprar minha XRE O meu mecânico é mil e cem tá vindo por aí Vou imaginando, e quem imagina levanta a mão O ser humilde tem um sonho e não é E vão Oi, fama, imagina, magia, áudio de si Proé de Capitino, de Veloster ou de Pio e Cé Sorrindo a gente sonha, imagina a gente indo alegre Fama, imagina, magia, áudio de si Proé de Capitino, de Veloster ou de Pio e Cé Toda semana, a gente de rolé no shopping Eu tenho escova de da tag, um pisante da rock Plus a bercove, ou então a marca da rose Eu tinha money, brooks build ou uma polo da lacote Relógio novo, no pulso tem meu eco drive Cordão de ouro para o tudo eu invadindo os baile Chandon na mesa, quando estoura cola as menina Ostentação, mas leva a vida nessa, ô, sadia Oi, fama, imagina, magia, áudio de si Proé de Capitino, de Veloster ou de Pio e Cé Sorrindo a gente sonha, imagina a gente indo alegre Fama, imagina, magia, áudio de si Proé de Capitino, de Veloster ou de Pio e Cé Sorrindo a gente sonha, imagina a gente indo alegre Fama, imagina, magia, áudio de si Proé de Capitino, de Veloster ou de Pio e Cé Fama, imagina, magia, áudio de si